Depois de meses, meses e mais meses, uma das lutas mais esperadas desse Versus finalmente acontecerá nesse canal. Do lado esquerdo, a primeira portadora do Miraculous da Abelha, aquela que foi por muito tempo querida e desejada por uma redenção, uma heroína, entre muitas aspas, Queen Bee. E do lado direito, a que foi muito detestada no começo, porém, que provou seu valor e que por muitos, é infinitamente melhor do que a Chloe como portadora do Miraculous da Abelha, Vesperia. E agora, nós finalmente iremos ver quem leva essa, Queen Bee ou Vesperia. Agora, por conta dessa luta, algumas regras poderão e vão ser modificadas, além do mais, tenho um recadinho rápido no final desse Versus. Dito isto, vamos para o vídeo. E começamos pelos atributos físicos e mentais. A Queen Bee mostrou atributos básicos de todo portador de Miraculous, como um estilo de combate, saltos bem altos, reflexos aprimorados, etc. E mentalidade com a Queen Bee não é algo muito difícil de se ver. Todos nós sabemos o quanto a Chloe tem uma mente problemática e influenciável. Provavelmente, o seu maior feito de inteligência foi recusar a oferta da Maiorá. Fora isso, nada demais. A Vesperia é um caso complicado, sendo parte dos portadores que só são chamados para fazerem algo específico e vida que segue. Fora isso, Vesperia nunca mostrou do que ela é capaz em atributos físicos, no máximo, só jogando bola contra a penaltime. E em mentais, a história é outra, pois ela conseguiu distrair a Rainha Banana no seu episódio de estreia, e ainda jogou umas verdades na cara da Akumatizada. Com tudo isso, as duas têm boas realizações, uma física e a outra mental. Porém, ao meu ver, o feito da Vesperia enganar a Rainha Banana foi muito melhor do que qualquer feito da Queen Bee nessa categoria. Ou seja, Vesperia ganha o seu primeiro ponto. Agora vamos para os feitos. Possivelmente, o maior feito da Vesperia foi o que eu listei anteriormente, que foi ter enganado a Rainha Banana, um feito que eu não gostaria de considerar novamente. Já a Queen Bee, seu maior feito provavelmente foi ter lutado contra a Maiorá, e ter chegado milímetros perto do Miraculous do Pavão. Infelizmente, elas não têm lá grandes feitos, por incrível que pareça, ambas não apareceram tantas vezes assim, e como eu já tinha posto o feito da Vesperia nessa categoria, o ponto vai para a Queen Bee. Um minuto pela atenção de vocês, tem algo um tanto importante para dizer. Lamentavelmente, personagens como Queen Bee e Vesperia não têm lá grandes coisas para se fazer um versus decente, isso tudo pelo simples fato de que as duas não têm tantas aparições. Foi todo um ao ir para a Chloe voltar a ser a Queen Bee, e a Lady Bang só chamava a Vesperia quando ela era especificamente precisa, e nessa brincadeira, era só o ferroada e acabou. O que eu quero dizer com isso é que não só com elas, mas com muitos personagens de Miraculous, é difícil fazer um versus, mas eu sempre tento trazer o melhor para vocês, nem que eu tenha que fazer novas categorias. E aqui não seria diferente. Não é uma ideia tão ruim, vamos ver qual delas usou o seu poder melhor. Para mim, o melhor ferroada da Queen Bee foi nela usando no ditador, foi uma cena bastante épica e memorável. E no caso da Vesperia, visualmente falando, foi quando ela ferrou o contra-ataque, não foi efetivo segundos depois, mas a cena em si foi muito boa. Olhando cada uma com precisão, eu considero a ferroada da Queen Bee a vencedora. Agora, vamos para a dificuldade de ser derrotado. Nesse momento, vocês devem estar pensando, mas Rui, a Lady Bang e o Cat Noir nunca tiveram que lutar contra a Queen Bee e a Vesperia, sim, é verdade, por isso que vamos imaginar um cenário teórico, cenário esse onde os heróis vão treinar as duas e ver qual delas conseguem impedir de terem seus Miraculous roubados. Em outras palavras, Queen Bee e Vesperia teriam que lutar contra os heróis até que uma perdesse primeiro. Ih, rapaz. E como eu não posso tomar essa decisão sozinho, deixei que vocês votassem na aba de comunidade do canal, então iremos ver quem ganhou nos resultados finais. E por fim, eu abro uma nova categoria no Versus, algo que eu batizo de Velho Oeste. Você com certeza já deve ter visto a famosa cena no Velho Oeste de dois homens se encarando e quem atirar primeiro, ganha. Eu irei seguir essa mesma lógica, então o Velho Oeste se consistiria em saber qual poder iria ser usado primeiro. E nessa brincadeira, também deixarei que vocês decidam. O bom é que ao fazer isso, a culpa do resultado cai dos meus ombros. E agora, os resultados finais. Em Atributos Físicos e Mentais, Vesperia. Em Feitos, Queen Bee. Em Melhor Ferroada, Queen Bee. Na dificuldade de ser derrotada, com 64%, Vesperia. E em Velho Oeste, com 61%, Queen Bee. Totalizando 2 pontos para Vesperia e 3 para Queen Bee. Fazendo ela ser a vencedora desse Versus. E esse foi mais um Versus. Peço perdão caso esse Versus tenha sido um pouco roubado ou não muito justo. Mas é porque faz muito tempo que não assisto Miraculous. Uma falha minha. Fiquei tanto tempo sem postar um vídeo que fiz esse aqui com 80% do roteiro baseado nas minhas memórias. Vou voltando aos poucos a postar mais vídeos e espero ter a paciência de todos. E me digam nos comentários o que vocês acharam desse Versus. Amo vocês. E é assim que o vídeo termina. Caso tenha gostado, considere dar um like nesse conteúdo e até mesmo, se inscrever nesse canal. Venha fazer parte desta família aqui no Youtube. Meu Instagram e meu Twitter, se tiver a probabilidade de você tiver redes sociais. E eu espero te ver aqui novamente.